Peixes Bem vindo hoje ao seu horóscopo diário. Não adianta tentar impor sua visão das coisas. Fique aberto e flexível às necessidades de outras pessoas. A relativa calma que reina hoje vai permitir que você faça algumas mudanças que fariam maravilhas para seus níveis de energia. Aproveite ao máximo esta oportunidade. Humor Alguém perto de você vai lhe dar algumas boas notícias. Um pouco de paciência e um sonho próximo de seu coração pode se tornar realidade. Amor Você sentirá uma profunda necessidade de estar junto de seu parceiro. Afirme-se de formas diferentes da habitual. É hora de se abrir com seu parceiro em total confiança. Dinheiro Seria bom procurar conselhos de outras pessoas. Você é muito impossível em questões de dinheiro, trabalho. O tédio estará presente. Aproveite este momento para conversar com seus colegas e reforçar sua equipe. Tenha um bom dia peixes. Até amanhã.